Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró Você já fez o que quis, você já foi a forra Mas tudo tem limites, tá perdendo a razão Quando pisei na bola com você, me arrependi, perdi perdão A mágoa não saiu dentro do seu coração Me perdoou só da boca pra fora Pra dar o troco, pra ir a forrar Falou tanto de mim e tá fazendo pior Pare com isso agora Se liga Você tá exagerando demais Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Se liga Você tá exagerando demais Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Quero ver onde quer chegar Não tô reconhecendo você Não, não, não Não vou pagar Não vou pagar pra ver Noite que acorda demais Ela vai quebrar, pode crer Pela última vez Quando pisei na bola com você, me arrependi, perdi perdão A mágoa não saiu dentro do seu coração Uau, uau Me perdoou só da boca pra fora Pra dar o troco, pra ir a forrar Falou tanto de mim e tá fazendo pior Pare com isso agora Se liga Você tá exagerando demais Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Se liga Você tá exagerando demais Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Quero ver onde quer chegar Não tô reconhecendo você Não, não, não Não vou pagar Não vou pagar pra ver Noite que acorda demais Ela vai quebrar, pode crer Pela última vez Se liga Você tá exagerando demais Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Se liga Você tá exagerando demais Se liga Depois não vai querer voltar atrás Pra você não se arrepender Menina, você sabe que eu amo você Para você não se arrepender Não vai querer voltar atrás Mala sem alça Para você não se arrepender